Volta as duas equipes já no túnel que dá acesso ao Allianz Parque, nesse momento subindo as escadarias, as duas equipes entrando para o protocolo de abertura de mais um jogo do Campeonato Paulista, o estadual mais importante do Brasil, que claro você acompanha tudo aqui no Paulistão Play, a casa do futebol paulista. O árbitro da partida, o Rafael Claus, ali ao lado dos auxiliares do Danilo Ponte Preta, e você vai junto com a gente aqui no Paulistão Play, apita o árbitro. Aqui do lado esquerdo, no escanteio já batido, dentro da área tem rebote, Zé Rafael acabou batendo, para o gol! Gol! Do Palmeiras! É gol do Verdão no Allianz, Murilo, zagueiro, camisa... Junto com a gente no Paulistão, Scarpa, traz para o pé direito, bateu para o gol, a bola vai para fora! Passa muito perto, passa com o perigo, uma característica do Gustavo Scarpa, que é canhoto, mas pega bem com a perna direita, olha a repetição do lance aí, como ele corta bem. Mais uma vez na bola parada do Scarpa, ele levanta dentro da área, no toque, o gol! Luan! Gol do Palmeiras! É de Luan, zagueirão, camisa 13 a dele, escanteio do lado esquerdo. Olha o Scarpa, fez o levantamento, tira de cabeça ali para afastar, tem sobra do Zé Cafaia, o bate para o gol! A bola agora vai para fora, Paulistão play, a casa do futebol paulista! No meio campo, jogada livre do Rafael Wenger, ele faz bom lançamento, campo de ataque, girou, a bola vai entrando, gol! Gol! Rony! Gol! Do Palmeiras! É gol do Verdão no Alias! Jogada de meio campo, olha esse passe do Rafael! Na esquerda, Danilo de novo, girou, dentro da área, está livre, pode bater, a bola vai entrando, mas está parado o jogo. Demorou, né? Tem essa orientação agora. Início do segundo tempo, a saída pertence ao Palmeiras. Palmeiras sem mudança. Só que a bola acabou chegando fácil para o goleiro da Ponte Preta. E aí vai tentando no contra-ataque, chega o Murilo, toma a bola do Luca ali na jogada, pediu falta na jogada e o hábito vai parar o jogo ali, o Rafael Claus. Não sei se foi questão da falta, acho que no momento que ele foi tentar dominar, ele atingiu ali o jogador da Ponte Preta, o Luca. Na queda, né? Na queda, na mão dele, né, Lão? Tirou ali. É, na queda, na aula. Deu na disputa de pênaltis. Até a pouco eu completo, olha o Palmeiras aí, ó, piqueirespa. Vem que ele bateu para fora! Outra oportunidade, o Palmeiras esteve agora nos pés do Rafael Veiga. O Veiga não tem essa de esperar, não, ó. Raciocínio. E vem de novo, tá aí o Dudu. Para o Rafael Veiga, perna direita, para fora! Primeiro foi de canhota, agora ele soltou a bomba de perna direita. O Rafael Veiga, ele tem uma velocidade de raciocínio muito rápida, né? No que ele... Tática no Palestra Itália, o antigo, o Allianz Parque, né? Por 5 a 0. Olha o Zé Rafael aí, ó, bateu para o gol! A bola vai para fora! Abre espaço, né? O jogador rouba a bola. Liga contra-ataque no Palmeiras. Cara a cara, pode pintar mais um. Rony bateu para o gol! A bola vai para fora! O Rony caprichou, olhou, deslocou o goleiro, só que a bola acabou saindo pela linha de fora.